Oi, meus cheiros, tudo bom? A tag de hoje chama Minha Gravidez. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre a minha gravidez com vocês. Quero começar esse vídeo explicando por que eu tô de biquíni, gente. Eu vim de biquíni porque eu tava ali na piscina, aquele condomínio lá embaixo, tirando algumas fotos pra postar pra vocês da minha gravidez, da minha gestação. Então as fotos já estão lá no Instagram, no Facebook, eu vou deixar passando as minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês. Sentam-se à vontade de ir lá, fuçar, curtir, enfim, me seguir. E fiquem à vontade, eu vou postar muita foto da minha gestação lá, prometo. Vou dividir algumas experiências com vocês, isso durante a gestação, pós-gestação. Vai ter muita foto da Caterine, se Deus quiser. E é isso. Chega de conversa e vamos começar a tag. Então a tag tem 10 perguntinhas e a primeira pergunta é É ou foi sua primeira gravidez? É a minha primeira gravidez, eu queria ter engravidado mais nova. Muita gente perguntou quantos anos eu tenho, gente. Hoje é dia 5 de janeiro e eu completo 22 aninhos dia 9 de janeiro. Então quando esse vídeo subir, provavelmente 22 anos já. Então eu tenho 22 anos e eu sempre, sempre quis ser mãe nova. Confesso que nem acho que eu tô tão nova assim, mas vou ser mãe, sabia? Mas isso é o meu pensar, é a minha opinião. Então é meu primeiro filho, minha primeira filha, pra ser mais específica, né? Pois, como foi que você descobriu que estava grávida? Gente, viagem pra Monte Verde e era pra ter descido nesse final de semana de Monte Verde e não veio a minha menstruação. Tem até um vídeo aqui no canal que eu gravei um vlog lá, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aí não veio a minha menstruação, mas até aí tudo bem, minha menstruação sempre foi desregulada. Mas eu comecei a sentir muita dor do meu lado esquerdo. E eu tenho um tumor no lado esquerdo, então eu fiquei preocupada de que fosse por conta desse tumor. Então como meu médico, sempre que eu chego lá, a primeira coisa que ele pergunta, Ah, veio pra você? Não. Ah, então vai fazer o exame. Eu resolvi adiantar, falei pro Marlo, vai lá na farmácia, busca o exame de farmácia, eu vou fazer, vai dar negativo. Eu já ligo pro médico e falo, ó, já fiz o exame de sangue, já fiz o exame de farmácia, deu negativo, não estou grávida, não nasceu minha menstruação e eu tô sentindo muita dor. Era uma dor muito chata, muito chata do lado esquerdo, de verdade. E aí eu peguei e fiz e deu positivo. E aí fiquei passada, porque eu realmente não esperava, queria muito. Fiquei muito feliz, óbvio, mas eu não acreditava, porque eu não esperava, de verdade. Não esperava. 3. Como foi que você contou pro seu parceiro? Bom, a gente, antes de estar grávida e mesmo quando descobre, a gente quer contar de um monte de jeito diferente, fazer um monte de surpresa e tal, mas o desespero de contar tão grande, compartilhar, é uma alegria tão grande, tão maravilhosa, que a gente só quer compartilhar com todo mundo. Então eu queria contar de vários jeitos pro Marlo, mas o que eu achei que seria mais rápido que eu conseguiria contar no dia foi escrever uma carta à mão, dando por uma ex dele. Então, tipo assim, eu escrevi como se fosse uma ex mesmo dele, mas a carta, ela tinha duplo sentido, podia ser tanto de uma ex pra ele, como de um filho, uma filha pro pai. Como ele não imaginava que eu tava grávida, nem sonhava que eu tava grávida, e eu fiz todo um teatro, que era coisa de dar ex dele, né, de mais dele, e ele achou que realmente fosse. Então, ele ficou tipo, meu Deus, não, amor, mas eu juro, não tem nada, não aconteceu nada, e tipo, eu sabia, e eu queria segurar o choro, e ele começou a ler e no meio da carta tava lá falando mamãe, papai, e aí caiu a ficha dele, e aí o bebê contava da chegada dele na nossa vida, na nossa família. E foi assim, gente, foi bonito, viu? Olha, não me arrependo do jeito que eu contei pro Marlo, não, eu gostei. 4. Como foi que você se sentiu quando descobriu que estava grávida? Já é um milhão de sentimentos, sério. Quando você descobre que você tá grávida, você descobre que existem sentimentos que você jamais imaginava que existiria. Você sente pavor, você sente medo, você sente angústia, você sente alegria. É uma alegria que toma conta de tudo, mas ela vem junto com medo, sabe? Acho que, assim, enorme, de tamanho dos sentimentos, alegria, medo, né? E, assim, inconsciência, porque você não acredita que aquilo tá acontecendo. Eu falo que é um sentimento que eu nunca mais na minha vida vou sentir. E o medo, a gente tem medo, porque, querendo ou não, é uma criança que a gente tá trazendo ao mundo e que vai ser completamente dependente da gente. O Marlon é pai, ele vai ser dependente dele também, mas nós, mães, somos a vida daquela criança nos primeiros meses, né? No primeiro ano de vida, principalmente. Porque eles dependem da gente pra tudo, pra tomar banho, pra mamar, pra se limpar, pra viver, né? Eles só respiram por eles, mas o resto tudo depende da gente. Então, dá um medo. E tudo que é novo dá medo pro ser humano. Mas eu tô muito feliz, gente. Foi uma felicidade, assim, um sentimento que, juro, acho que... Mesmo que eu engravide de novo, eu não vou passar por esse sentimento, porque aí eu já vou ter filho, eu já vou saber algumas coisas. Então, vai ser aquela felicidade, né? Mas foi um susto. E, assim, são sentimentos que saem, né? Que se expressam em lágrimas, só chorando. Tem um vídeo de quando eu descobri aqui no canal também. Vou deixar aqui no card pra vocês. Onde eu mostro minha reação. Dá pra ver mais ou menos como eu tava. 5. Quando você comprou a primeira roupinha do bebê? Gente, eu não tive a oportunidade de comprar roupa pra minha filha ainda. De verdade. Porque é a primeira neta, é a primeira bisneta, é a primeira sobrinha, é a primeira prima, é a primeira filha, é a primeira tudo. Então, ela tem tanta roupinha que ela ganhou já. Da minha mãe, da minha avó, da minha sogra, da minha prima. Ai, de tanta gente. Sapatinho. A minha madrinha de batismo fez tanto sapatinho pra ela. Que é a coisinha mais linda. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês tudo que a Caterine tem. Mas, não dou conta de comprar, gente. Eu penso em comprar uma coisinha, chega a minha mãe com presente pra Caterine. Ai, eu penso em comprar, vou comprar uma calça, que ela não tem calcinha ainda. Ai, eu vou lá comprar uma calça pra ela, chega a minha avó com uma calça. Então, eu não tô tendo chance de comprar nada pra minha filha ainda. Mas eu vou comprar, eu prometo. É que por enquanto, assim, eu tô no quinto mês de estação, mas eu já comprei pra ela. A gente já tem o bercinho, já tem a cômoda, já tem o guarda-roupa, já tem o carrinho. Eu comprei o travesseirinho de amamentar. Tô correndo atrás do papel de parede do quarto. Então, todas essas coisas, assim, eu fui comprando. E ainda não deu tempo de eu comprar roupinha. Mas ela tem muita roupinha já, viu, gente? Então, não se preocupe. Seis, como o seu corpo reagiu à gravidez? Meu corpo estranhou muito a gravidez. Eu passei extremamente mal no terceiro mês. O primeiro e o segundo mês foram tranquilos. No segundo foi mais dormir, mas no terceiro mês eu passei extremamente mal. Eu já fiz o diário de gravidez do primeiro trimestre. Vou deixar linkado aqui no card pra você também, se você ainda não viu. Mas o meu corpo realmente estranhou muito. Depois que passou essa fase de enjoos, de vômitos, eu comecei a desmaiar. Eu tinha queda de pressão, tipo, andando, acordava bem, comia, tava feliz, tava bem. De repente eu desmaiava, caía, minha pressão ia lá pra baixo. Então, o meu corpo realmente estranhou muito. Agora ele tá aceitando melhor a bebê. Mas... Mas tudo passa, gente. Tudo passa. Não é fácil. Não é fácil, mas passa. Pet, você se acha bonita durante a gravidez? Eu mudei muito durante a gravidez. Eu acho que eu vou mudar muito mais ainda, porque eu tô no quinto mês. Ainda tem três meses e meio pela frente. Então, eu acho que eu vou mudar muito ainda. Mas eu já senti muita diferença. O meu nariz já tá mais largo. O meu rosto afinou, porque eu emagreci muito. Mas a minha barriga esticou. Eu ainda não tô tendo sinal de estrias. Mas, assim, eu me acho bonita. Tem dia que eu acordo... É aquilo, né, gente? Mulher. Tem dia que eu acordo e falo... Ai, como eu tô linda grávida. Ai, hoje eu tô linda. Tem dia que eu acordo e falo... Meu Deus, a tua mãe ainda se nariza. Eu tô muito feia. Mas isso não é da gravidez. Eu sempre fui assim. Acho que em mulher é assim, né? Tem dia que a gente acorda se sentindo a Gisele Bündchen. E tem dia que a gente acorda se sentindo... Sei lá quem. A gente se sente horrorosa. A gente fala... Meu Deus, como que eu posso? Mas, no mais, eu tô feliz, assim, com o meu corpo. De como ele tá com a gravidez. Eu esperava ser completamente diferente. Mas eu tô feliz do jeito que o meu corpo tá com a gravidez, sabe? Tô bem feliz mesmo. 8. Você tinha preferência por sexo? Gente, toda mãe, inclusive eu, fala isso. Todo mundo pergunta, né? Ah, isso aqui é menino, é um menino. O que vier, vindo com saúde, de fato, gente. Vindo com saúde, pode vir homem, pode vir mulher, pode vir no que for. Mas a gente tem sempre aquela preferência no fundinho, né? E eu vou confessar pra vocês que eu sempre tive preferência por menina. Apesar de, desde que eu engravidei, do primeiro jeito que eu fiquei sabendo que eu tava grávida, eu achava que era menino e eu falava, é menino, é menino, é menino. Porque eu sentia, não sei porquê, mas eu sentia que era menino. Mas meu sonho sempre foi mãe de menina. Eu só sonho com bebê menina, eu nunca sonhei com bebê menino. Falo, tá grávida pra mim é um lucro tão grande que eu não posso pedir mais nada. Só que venha com saúde, óbvio. Mas do resto eu não posso pedir mais nada. Mas, veio menina. Como você imaginava o seu bebê? Bom, como eu imagino o meu bebê, né? Eu tava conversando isso com o Marlo ontem, gente. É muito difícil imaginar a Caterine. Porque eu e o Marlo, a gente é extremamente diferente. O Marlo é bem branquinho, eu sou mais morena. O Marlo, a pele dele é mais puxada pro rosado. A minha pele é mais puxada pro amarelado. O Marlo tem olho claro, meu olho é escuro. Meu olho é amendoado, do Marlo é redondo. Meu nariz é diferente do Marlo. Meu nariz é mais apertinho, do Marlo é mais fino. A boca do Marlo é fina em cima e fina embaixo. A minha é fina em cima e um pouquinho mais grossa embaixo. Minha orelha dele é diferente. Formado de rosto, meu e dele é diferente. Eu nasci extremamente cabeluda. O Marlo nasceu quase que sem cabelo. Bem loirinho e eu bem pretinha, bem moreninha. Então, eu não consigo imaginar como que vai ser a Caterine. Juro, eu não consigo. Eu acho que ela vai vir de olho claro. Por ele ter olho claro e a minha mãe ter olho claro, eu acho que ela vai vir de olho claro. Acho que ela vai ser branquinha. Porque como eu não sou uma morena muito escura e o Marlo é bem branquinho, né? Acho que se ela vier morena, vai ser mais morena assim, do meu tom pra baixo. Acho. Acho que o cabelo dela eu não consigo nem imaginar se vai ser escuro, se vai ser loira. Eu acho que vai ser escuro, porque tanto o meu e do Marlo é escuro. Mas o Marlo nasceu loirinho, loirinho, galeguinho, galeguinho. Então, vai saber, né, gente? Mas é muito difícil imaginar ela. Não sei, gente. Não sei o que falar pra vocês. Vamos ver. Daqui quatro meses, três meses e meio, a gente descobre como é que vai ser minha pichuquita. O que é ser mãe pra você é a última pergunta. Acho que fechou essa tag com chave de ouro. O amor de uma mãe por um filho não existe igual no mundo. Não criaram um amor igual ao amor de mãe no mundo ainda. É muito incrível. Eu tava falando com o Marlo ontem isso também, porque a gente conversa muito sobre isso, sabe? E eu tava falando pra ele e falei, amor, é tão engraçado. Tipo, eu não faço ideia de como é nossa filha. Eu não consigo tocar. Por mais que eu sinta ela chutar, ela mexer. Eu nunca toquei nela, sabe? Não é um amor que, assim, você pega na mãozinha, você sente o cheirinho. É um amor tão... Cheio de interrogação. Porque você ama, você dá a sua vida por alguém. Porque eu dou a minha vida pela minha filha sem cogitar. Se virar assim pra mim hoje e falar assim, olha, pra sua filha nascer, você tem que se atirar do apartamento. Eu me atiro, sem medo nenhum. Ah, pra sua filha nascer, você tem que arrancar seu coração. Eu arranco meu coração e dou pra ela sem cogitar, sem nem pensar, sabe? Ela é a vida dela, entendeu? Então, você dá a vida. Você ama esse ponto. Uma pessoa que você não sabe como é. Você nunca viu o cheiro... Você nunca sentiu o cheiro dela. Você nunca viu o rostinho. Você nunca tocou. Mas você ama mais do que qualquer coisa nessa vida. É muito estranho, né? É muito... É um amor surreal. É um amor lindo. É um amor puro. E ser mãe é isso. Ser mãe é você viver pela pessoa. Você colocar a sua vida à frente dela. Proteger ela acima de tudo. Mãe é a coisa mais maravilhosa, mais linda do mundo. Então... Eu acho que é isso, gente. É muito difícil falar o que é ser mãe, né? Ainda mais depois que a gente é mãe, fica mais difícil ainda. Mas é isso. É a coisa mais linda. É o amor mais sincero. É o sentimento mais puro que existe nesse mundo. É o amor de uma mãe por um filho. Então é isso, meus cheiros. Com essa pergunta, finalizo essa tag. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. e vim compartilhar um pouquinho mais da minha gravidez com vocês. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!